Vou encontrar um meio caminho aí para contribuir, para pegar algumas ferramentas da filosofia para tentar inserir no ensino de ciências. Eu vou iniciar aqui a leitura, então. Bem, como dito, o título se chama Análise de Valores Subentivos, com suporte para propostas de ensino baseadas na história e na cultura da ciência. Bem, as potencialidades e os desafios da história da cultura da ciência, como recurso pedagógico no ensino, tem ocupado um lugar de destaque nas pesquisas na área de ensino de ciências que faz algumas décadas já. Em que se refere aos benefícios pedagógicos identificados nessas pesquisas, explorando isso, a gente pode mencionar dois pontos principais, ou melhor, três pontos. A possibilidade de educar o processo gradual de desenvolvimento dos conhecimentos em ideologias científicas, evidenciando os limites da natureza da ciência. As contribuições para a compreensão do próprio desenvolvimento de conceitos, modelos, teorias, e avançados para dúvidas, por vezes, as mudanças são muito similares, as que os próprios estudantes têm em momentos de aprendizagem. E, por último, ajudo também a clarificar o processo histórico de aceitação ou recuso de concepções, sejam modelos, teorias, científicas, entre outros, que envolvam elementos antistêmicos, ou como também não antistêmicos, de ordem política, religiosa, filosófica, e por aí vai. Bom, tendo clara a importância didática, o ensino de história e de filosofia da ciência exerce dentro da sala de aula, dentro do ensino de ciências, é preciso que tal recurso seja cada vez mais incentivado e explorado, tanto pelos professores de educação básica ou até pelos professores de educação superior. Então, sem ter essa necessidade, buscando contribuir para o desenvolvimento de estratégias, envolvendo o uso da história da filosofia da ciência, trataremos essa comunicação de um aspecto desafiador para o ensino envolvendo a natureza da ciência, a saber, o processo de escolhas de modelos e teorias por parte de uma dada comunidade científica. O intuito dessa comunicação é o de avaliar. A partir de um exemplo, envolvendo o debate sobre o modelo da estrutura da molécula do DNA, como uma análise baseada em valores cognitivos pode nos ajudar na interpretação do processo que levou à escolha do modelo de dupla S em deprimento do modelo de tripla S, que a gente vai conseguir. A gente espera que, a partir de todos os cursos, seja possível melhor avaliar as potencialidades que o uso de... Esse recurso analítico, próprio da filosofia, pode desempenhar na concepção de propostas de ensino e ciência baseada nos recursos históricos e de redesciências. Bem, em alguns debates da filosofia da ciência, não é incomum nos repararmos com exercícios de pensamento ou experimentos mentais que se pressupõem uma situação ficcional da prática científica e se busca, a partir desse cenário hipotético, isso tem consequências filosóficas das reflexões que contribuam para uma compreensão um pouco mais abrangente da natureza filosófica e epistemológica da ciência. Um dos famosos experimentos mentais desse tipo foi conhecido como o problema da subdeterminação da teoria pelas evidências, ou pelos dados, né? Que é um argumento muito debatido na filosofia da ciência contemporânea, precisamente no debate do realismo e do anti-realismo científico. Em linhas gerais, para a gente pensar esse experimento, imagine que um cientista está diante de duas ou mais teorias científicas, todas bem fundamentadas e confirmadas, em maior ou menor grau pelas evidências que sejam disponíveis, ou pelos conhecimentos prévios, que são aceitos comunitariamente pelos membros da sua área disciplinaria. Porém, essas teorias, elas são incompatíveis entre si, né? Seja de forma anotológica ou de forma metodológica, embora elas se querem especificar no mesmo fenômeno conjunto, né? E, no fim, somente uma delas acaba sendo aceita ou escolhida pelo cientista e permanece para os movimentos futuros. A questão é, o que guiou os cientistas para tomadas de decisão? O raciocínio de ser levado às últimas consequências pode vir a indicar como a escolha por parte do cientista pode não ter vários pontos racionais, que seria, portanto, aleatório. Bom, embora exista essa controvérsia, essa mistrata, né, acerca desse problema de ordem filosófica, esses cientistas, factualmente, escolhem os seus teorias e desenvolvam novas propostas de trabalho, a fim de colaborar suas teorias e a favorá-las, sugerindo, ao menos, que existem questões que são levadas em consideração para escolhas de uma determinada teoria. A questão é, como a gente pode explicar para um educando uma sala de aula, seja uma coisa básica ou até na superior, os processos envolvidos e tais circunstâncias específicas, de forma bem fundamentada sistemicamente e também historicamente. Bom, também é sabido que, ao longo da história, nos debates de instituições próprias da ciência, sobretudo após a segunda metade do século XX, vários pensadores se propuseram a refletir sobre o desenvolvimento histórico das ciências naturais e quais os elementos envolvidos nos processos gradativos dos estudos primeiros científicos, isso é, quais os critérios adotados por parte dos cientistas ao analisarem as teorias rivais que buscam responder ao mesmo problema e como se dá a seleção do alternativo, dependendo como melhor explicação. Dentre os principais valores cognitivos, que foram extensivamente explorados, a gente pode citar o poder explicativo, que seria a capacidade de uma teoria de explicar o maior número de fenômenos possíveis e também só a capacidade de proporcionar um maior entendimento da questão, a consistência teórica, por isso a gente entende a qualidade de uma teoria ser livre, aumento no limite possível de inconsistências estruturais internas, inconsistências matemáticas, ausência de incontentidades conceituais em geral. A fecundidade, como o nome sugere, trata da cerca da capacidade de uma teoria de carros ou potencial de fertilidade, ou seja, de realizar novas previsões estruturas e percar ainda mais, então preciso saber. Tem também a testabilidade, como o nome já sugere, a gente compreende a capacidade de uma teoria que possui um maior número de elementos empiricamente testáveis do que uma teoria rival. E tem a coerência com o conhecimento de fundo, esse valor também é muitas vezes chamado de conservadorismo e ele alude a relação de concordância na teoria com o que está previamente consolidado na comunidade científica. E por último, o último valor que a gente pode mencionar é o de simplicidade, e ele alude a várias coisas, as principais são o poder de uma teoria ser facilmente aplicada, mais inteligível, mais versátil no seu uso, e com o menor número de entidades não reserváveis ou sem abusar de elementos adotos. Bom, a partir dos detalhes de ferramentas filosóficas e quais a gente propõe seguir uma tentativa de aplicação desses recursos ao episódio da história da biologia, em que a gente pensava como essas ferramentas podem contribuir com maior compreensão desse medo de biologia. O caso do histórico, que é geralmente tratado de utilidades de ciências, tanto no experimental, no médio, no superior, ou ainda em um dos livros de divulgação científica, é o conhecido caso na escoberta da estrutura molecular em formato de hélice dupla do ácido do exóxido do nucleico, normalmente mais do DNA, elemento responsável pela transmissão do material genético no ser humano. As investigações em respeito da estrutura do DNA se deu, sobretudo a partir do meado do século XX, envolveu diversos cientistas. Com esse trabalho aqui, a gente vai se restringir a dois grupos, um associado, conhecido como o modelo da dupla S, e os nomes que a gente pode citar, o James Watson, o Bruce Rick e a Rosalyn Tarantino. No outro grupo, paralelo, a gente pode ligar ao Bruce Powell e ao Rob Corey, que ofereceu um modelo de triple X. A ideia aqui é a gente evidenciar alguns elementos que nos permitam caracterizar historicamente o processo de proposição dos dois modelos e os seus desdobramentos na produção e no debate científico que se seguiu, culminando na escolha, a partir de um certo momento, do modelo de dupla S. O primeiro antigo modelo da dupla S foi apresentado, saiu na mente, em 1953. Esse modelo, que representa o DNA duas cifras poliomobiotídicas, interlaçadas, ele não só distribuiu a estrutura física da molécula, mas também ofereceu alguns insights fundamentais sobre o processo biológico de adjacência, como, por exemplo, a transmissão do material genético dos seres vivos no caso da reprodução. E um dos pontos centrais dessa proposta é a estabilidade, é que a estabilidade dessa estrutura reside na formação específica de páreas de vasos nitrogenados, um conceito que foi refinado com a corporação da lei de Chagat. Antes, anteriormente, o bioquímico é a de Chagat, ele descobriu que a quantidade de ademina é igual à de timina, e a quantidade de buanina é igual à citosina e amostra de DNA. Watson e Quick, ao adotarem essa lei de Chagat, eles integraram os resultados no seu modelo. E o material produzido pela fissilógrafa de raio-x da Rosario Franco, que, através de seu trabalho muito minucioso, ela conseguiu oferecer algumas fotografias da molécula que contribuíram para a elaboração de um modelo do FLEX. Embora ela tem uma série de conjurais históricos acerca do uso do material dela, mas isso a gente deixa para discutir depois. Enfim, a complementaridade das bases desse modelo de FLEX se tornou fundamental para a explicação do processo de replicação da informação genética do DNA durante a divisão celular. Cada fita da do FLEX serve como um molde para a síntese de uma nova fita, garantindo transmissão específica de informações genéticas de uma geração para a outra. Além disso, a estrutura diésima produziu uma compreensão mais profunda dos códigos genéticos e dos processos de transcrição e tradução, pois a sequência específica de bases da lombra do FLEX serve como um pódio que contém informações genéticas codificadas e a desfibração desse pódio se tornou essencial para entender a diversidade biológica da vida. Cabe mencionar também que, ao longo dos anos, o modelo FLEX não apenas contribuiu para avanços significativos na engenharia genética e nas técnicas de inserimento do DNA, mas também lançou as bases para uma série de descobertas da tecnologia molecular. Em resumo, a contribuição de Franklin, do Austin e do Cliff não se limitou à descrição da forma física do DNA, mas também, a partir dos trabalhos e, tipicamente, muitos outros cientistas posteriores, acabou servindo como um alicerce conceitual robusto, continuando conhecer profundamente o avanço da biologia molecular como um campo autônomo capaz de produzir novas descobertas. porém, outro modelo que dispõe a elucidar a estrutura do DNA foi o da triple S, elaborada pelo Lewis Powell e do Robert Corwin, que também foi publicada em 1953. Segundo essa proposta, o arranjo tridimensional envolvia três cadeias de polionicletíticos. Essas cadeias estariam relaçadas, formando uma estrutura mais complexa que é da dupla S. Uma das distinções marcantes era a disposição menos precisa das bases nitrogenadas. Ao contrário da formação de bases específicas da dupla S, o modelo de dupla S serviria de uma organização em que as bases estariam expostas na parte externa da molécula. Então, isso poderia levantar preocupações quanto à estabilidade estrutural e a interação entre as cadeias. A distribuição das cargas também foi um conflito desse modelo. O modelo da dupla S, os fosfatos, eles estavam apertados perto do eixo da fibra, enquanto as bases ficavam do lado de fora. Isso apresentava desafios estruturais, especialmente em relação à repulsão das cargas de fosfato negativas, conferindo ao ácido algumas características básicas, enquanto os fosfatos, ao ocuparem o interior da molécula, experimentariam repulsão devido às suas cargas. Embora esse modelo de class tenha sido uma tentativa inovadora, e foi o que fosse, inclusive, antes do class, uma tentativa inovadora para compreender esse futuro do linear, ele acabou no seu nascimento. Sobretudo devido a esses problemas estruturais e a falta de correspondência com alguns dados experimentais disponíveis. E a posterior aceitação do modelo da dupla Aérecia, ele se considerou como uma educação um pouco mais abrangente e coerente. Coerente em relação aos dados empíricos, para isso o produto do DNA. Porém, a gente sabe que o processo de estudo de teorias é complexo e pode demorar um tempo, se a gente considerar que a escolha é feita por vários cientistas em diversas partes do mundo simultaneamente. Então, se a gente quiser entregar um experimento de pensamento, tal como aquele escrito pela Clússia Fedecente sobre o problema de estudo de teorias, a gente pode supor que nos anos que se seguiram, a 53, os cientistas tiveram que compreender quais desses dois modelos seriam mais explicativos, ou seja, é extremamente influoso. Então, a gente vai propor agora, rapidamente, para finalizar, um exercício de avaliação dos valores definitivos associados a esses modelos, com a finalidade de evidenciar as razões pelas quais a dupla S foi preferível à dupla S. Se a gente for abordar o poder explicativo, a gente pode pensar sempre que, embora a proposta da hora que a do Paulo de Cora também fosse baseada na mesma metodologia de construção de modelos moleculares, pode-se mostrar que a estrutura da dupla S perde um poder explicativo para a estrutura da dupla S. Na medida em que a proposta dos cientistas de Cambridge, o primeiro grupo do lado da Arthur Watson e do Peek, também pôde sugerir como se der transmissão do material genético, o que não era muito claro no modelo da dupla S. Já com relação à consistência teórica, a proposta da dupla S era um pouco mais teoricamente consistente do que da dupla S, pela ausência de erros estruturais, como os que afligiam a hipótese contrária, né? Seja pela corroboração que a dupla S teve pela Cidade enxergada, acabou trazendo muito mais solidez com esse modelo. Em relação à fecundidade, o modelo de dupla S se mostrou muito mais promissor para a investigação posterior e também pela explicação acerca da reprodução do material genético e a sua transmissão e tradução, que em comparação com o modelo do Paulin, né? Isso ia nos problemas estruturais. Já se a gente for pensar sobre a prestabilidade, considerando que ela diz respeito à relação dos denunciados teóricos com os fatos científicos, possíveis corroborações, temos que assumir que a teoria da tripla S também se mostrou vulnerável à esquerda, pois que a teoria da dupla S estava apoiada em evidências científicas concretas, como as fotografias de raio-x da Franklin e também as de G.H. Já em relação ao conservadorismo, esse valor também avalia a estrutura da doutora S em detrimento da estrutura da doutora S, pois a proposta do Paulin e do Corey, além de possuir alguns redes estruturais, não estava de acordo com as já mencionadas leis de Chagar, e esse recurso foi sugerido como elemento de apoio às ideias do Watson-Pick pelo respeitado químico americano, John Hill. E, por fim, se a gente for pensar em relação à simplicidade, esse valor também está do lado da proposta do Paulin, pois, evidentemente, a estrutura, essa estrutura é muito mais simples, ou seja, pragmaticamente versátil em sua aplicação metodológica, do que a estrutura do Paulin. S, por sua vez, se mostrou extremamente complexa e de difícil a simulação. Bom, concluindo aqui, após esse breve exercício de análise, compartilhando com as teorias e avaliando as virtudes epistêmicas de cada uma delas, a gente pode chegar à clara e evidente conclusão de que o modelo de estrutura da doutora S, disputado com o modelo da doutora S, e o desafio de explicar a estrutura molecular do DNA, que também contribui para a explicação da aplicação interogenética, é a melhor explicação. Então, ela é mais viposa. Assim, a gente consegue também compreender alguns possíveis processos avaliativos e inferenciais, sejam implícitos ou explícitos, objetivos ou subjetivos, que os cientistas daquela época quando se prepararam com as duas propostas, considerando suas aplicabilidades de acordo com suas virtudes existentes e ponderando qual delas foi em razão de seus valores epistemológicos. Por fim, a gente tem aqui essa análise de valores objetivos, ela pode se mostrar um recurso filosófico-pantagógico, que não tinha alguns aspectos para a compreensão do âmbito epistemológico da aceitação de trilhas científicas, tal como nesse episódio, porque a gente analisou de forma muito breve e nessa superficialidade... Beleza. Estou terminando já. Mas o que a gente tem que fazer é tentar aprimorar ainda mais essa tentativa de ponderação de valores subjetivos, mas também tentar aliar com a ponderação de outros valores, que isso também fazem parte da dinâmica científica, com alguns valores políticos e sociais. O que a gente fez aqui foi uma primeira etapa de uma metodologia um pouquinho mais complexa, que deve se mostrar um pouco mais complexa, porém de avanços graduais. Mas era isso, Diego. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberto a pergunta. Certo. Então agora a gente abre cinco minutos para perguntas, tanto quem está presencial quanto quem está online. Ele pode me ouvir aqui? Está me ouvindo bem, Gabriel? Estou ouvindo sim, pode falar. Beleza. Eu acho interessante pensar nesses casos paradigmáticos, de escolha de um modelo, em determinado de outro, para a decisão de uma teoria. Mas eu também faria um alerta para não pensar nesses casos como representativos de toda a prática científica. Porque muitas vezes você vai ter modelos rivais, trabalhando em paralelo, inclusive representando valores cognitivos distoantes. Alguns vão ter o valor de conservadorismo empírico, outros vão ter o valor de inovação empírica. E você vai ver alguns casos mais específicos. Claro, eu não sei quanto isso transmite para ensino, mas para ter uma ideia geral de, digamos assim, de variação de perspectivas na ciência, você vai ter modelos diferentes trabalhando concomitantemente. Em a mesma área, você vai ter cientistas trabalhando com alguns modelos, outros trabalhando com outros. Eles não compartilham pressuposições metafísicas, metodológicas, valores, muitas vezes. E, claro, de novo, não sei quanto isso transmite, se você quiser pensar na perspectiva de ensino. Mas acho que é bom ter em mente que esses casos paradigmáticos, na verdade, provavelmente são em exceção. Você tem modelos atômicos, alguns modelos de, sei lá, comportamento de gases, modelos como o da dupla S, a dupla S, DNA, e, enfim. E não vai muito mais longe do que isso, eu acho. Tem que ter cuidado com esse tipo de... Eu concordo com o tio. Como é seu nome? Desculpa. Giovanni. Giovanni. Giovanni, obrigado pela colocação. Eu acho que você tem razão. É assim, esse trabalhinho aqui que a gente acabou fazendo foi um reporte muito específico, assim, para tentar localizar uma possibilificabilidade. Mas, assim, no geral, por exemplo, na minha tese de doutorado, que eu estou desenvolvendo paralelamente, né, eu me deparei por esse problema. Estou tentando aplicar uma inferência, uma melhor explicação, no episódio da História da Biologia do século XIX. Estou comparando a teoria microbiana do Pasteur com a microosimiana de um caso chamado de uma Becham. Nesse caso, é interessante porque existia uma comunidade que adotava as ideias do Becham, na de médicos, e, obviamente, a última dãs que adotava as ideias do Pasteur. A pontuação de virtudes, pelas duas comunidades, eram completamente distintas. Quando uma valorizava um pouco mais de conservadorismo, a outra valorizava uma adequação empírica maior. Então, tem um problema de conflito, de a própria questão cultural mesmo, de qual o valor é mais relevante para determinada comunidade. E tem aquele outro problema também. Se a gente for pensar num nível metacientífico, num nível de estimar uma visão, o próprio nível científico, teria que ter uma hierarquia de valores. Só que, mesmo que alguns autores trabalhem com uma noção de hierarquia, sempre propondo, geralmente, conservadorismo, é mais relevante, pode se tratar de estacílio, é um autor que defensa a posição, é um pouco conflituoso, porque nem sempre a teoria mais conservadora que foi eleita com a possível maior explicação dos movimentos futuros. E a própria noção de conservadorismo é conservadorismo em platão ao quê? Se existem tradições específicas distintas, se existem conhecimentos de fundo distintos. Então, é um outro probleminha. Sim, no geral, eu concordo integramente com o que você falou. De fato, o único ponto desse trabalhozinho aqui que a gente ficava fazendo era uma especialização lotada por ensino de ciências. E a gente pensou assim, bom, mas como a gente pode captar alguns elementos dessas discussões e tentar aplicar? Será que é aplicável? Bom, a gente tenta fazer um serviço histórico. Ainda reta aquela discussão. Será que dá para trabalhar isso mesmo em sala de aula? A gente tem que desenvolver mais, tem que aturar mais. Foi uma primeira tentativa de erro que a gente fez para ver que pode sair disso. Mas muito obrigado a todos os documentários. Acho que você pegou um ponto principal, ele é bem fundamental na discussão, que merece um desenvolvimento muito profundo. Mas ser mais bem desenvolvido. Obrigado. Eu que agradeço. Mas alguém tem tempo para mais uma pergunta rápida. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Você consegue me ouvir? Consegui. Bom dia, bom dia a todos. Gabriel, desde já, parabéns pela sua pesquisa. Achei o tema muito interessante. O título tem um termo que eu trabalho, que são valores cognitivos. Eu queria saber se esse termo, você usa os livros, valores e atividade científica 1, 2 e 3 do Leice. Então, de 2008, que é o livro amarelo, o mais antigo, o 1, ele comenta que o Kuhn faz uma distinção entre valores cognitivos e valores morais e sociais. Eu queria saber se você coloca essa distinção no seu trabalho. E na página 85 do livro 1, o Leice comenta que consideram os valores cognitivos podem ocorrer controvérsias razoáveis sobre duas questões. A primeira, acerca da disposição hierárquica com respeito à importância. Se o poder explicativo é mais importante do que a simplicidade. Aí fica aí a questão para você responder. Obrigada. Eu agradeço. A distinção, sim, a gente faz essa distinção. É bem fundamental que valores cognitivos, valores morais, não distentes, estruturais sociais, até em relação a um bom prazo que ele faz uma distinção interessante, né? Em valores extremos e valores pragmáticos. Ele vai colocar a simplicidade como um valor pragmático. A questão é, assim, a questão da hierarquização, eu acho que é um dos problemas mais interessantes desse problema de valores da ciência. Só que ele vai responder a objetivos distintos. Se a gente for pensar em maior aplicabilidade, talvez a simplicidade possa ter maior relevância nesse novo contexto. Mas se a gente for pensar em uma visão metacientífica, talvez a simplicidade não seja tão relevante. Porque é difícil conseguir tentar estabelecer por que uma teoria mais simples é necessariamente mais verdadeira. Se a gente adotar a ideia de que a gente tem que utilizar de descobertas e de tentar justificar que a ciência é verdadeira com base na simplicidade, talvez seja um pouco arriscado. Porque não necessariamente uma teoria mais simples seja um reflexo do que marcar o mundo é. Por outro lado, se a gente pensar na natureza da ciência como uma construção de modelos para ajudar os fins pragmáticos, talvez a simplicidade seja um valor bem interessante. Então, assim, eu não tenho uma resposta definitiva para o ponto de hierarquização. Eu acho que a hierarquização em si é um pouco relativa em determinados objetivos. Não sei se eu quis responder. Sim, sim. Eu queria também entender se você trabalha com a questão do método. Você dá um destaque à questão da metodologia científica como narrativa histórica no seu trabalho ou não? Ou tem uma questão mais empirista mesmo? No meu trabalho de doutorado, sim. Nesse aqui que eu apresentei hoje, que é um rascunho, assim, que ele é primário que a gente está trabalhando, ainda não abordamos esse ponto. Porque a gente tem uma coisa um pouco mais consigo, um pouco mais simples, e a gente não chegou a determinar esse ponto. Agora, do que eu faço com o meu doutorado, que é um pouco mais robusto, um pouco mais desenvolvida, eu estou tanto considerando aspectos institucionais de adequação e equilíbrio quanto metodologias, né? E aí, igual pelo alunos, um hiposcópio, tentativas de observações médicas, etc. Tá bom, Gabriel. Muito obrigada e parabéns. Eu te agradeço. Muito obrigado.